Olá comunidade, estou muito feliz e vou dividir essa felicidade com vocês. Hoje, logo cedo, percebi que o meu pé de limão tai chi está todo florido. É a primeira flora. Tem flores em todos os galhos. Olha só, pessoal, nos galhos pequenos e nos galhos grandes. Todo florido. É uma muda, é um pé de limão tai chi novo. Eu comprei essa muda aí tem aproximadamente quatro meses. Pensei até que ele não ia florir esse ano. Nós estamos no início da primavera e ele já começou a soltar a flora. Para isso eu potencializo aí com humus de minhoca. A comunidade aí que me segue já sabe que eu fabrico a minha própria terra orgânica com casca de frutas. E também utilizo aí, pessoal, cinzas. Olha só. São cinzas de madeira. Que tem um potencial muito, muito rico aí. Hidrogênio para as plantas. Quem já conhece aí o meu trabalho, sabe que eu utilizo aqui um espaço da minha garagem. Pequeno espaço. E tem várias plantas frutíferas. Banana. Aqui tinha um pé de banana nesse local aqui. Deu mais de 80 bananas. Tem um pé de uva. E eu tenho aqui a jabuticabeira. Já está florando. Já deu muita jabuticaba. Mas já está uma nova flora. Tem o meu pé de acerola. Ainda não deu uma acerola. Mas eu acredito que logo mais vai começar a florir. Devido aí está essa renovação das folhas. E olha o meu pé de manga. Super carregado aí. Bastante mangas pequeninas aí. Mas que vai segurar. Já está num tamanho que eu acredito que não vai cair mais. Então pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. A beleza da natureza. Dentro de uma garagem. Você consegue fazer tudo isso. Quem gostou desse vídeo. Dê um joinha. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.